Bem-vindo ao Magazine Holistic, aqui a gente vai falar um pouco do livro Mindset, então é um livro que está sendo muito vendido, um livro muito bom, se você quer comprar esse livro, a gente vai disponibilizar o link aqui na descrição do vídeo, então é só clicar lá que está num preço muito bom e você pode comprar esse livro e receber ele em casa, que você vai gostar bastante, beleza? Até mais, tchau, tchau.